A vida só não basta. É preciso que tenha alargamento e movimentos. Tê janelas, jardins, caminhos e estradas. Tê ruas e calçadas. Tê alargamento para se mover nos entrelaços das mãos. 3. Perdidamente se dividir e amar. Ter jardins para poder respirar o cheiro aromático das flores. 4. Senti de perto a poeira e a fertilidade do chão. Ter caminhos e estradas. 5. Ter ruas largas e calçadas. E andar descalço por aí à toa. Arrastando as passadas. 6. Ouvindo os sons das canções auditivas. Sedutora dos namorados. 7. É preciso que a vida seja oxigenada. Respirada e expirada por todos os poros da pele. 8. É preciso saber viver e sobreviver. É preciso se multiplicar. 9. Saber se molhar. 9. Saber se molhar. 10. Na chuva. 10. Nas pequenas gotas orvalhadas. 10. Das lindas. 10. E frias. 10. Nevoentas manhãs. 11. É preciso saber viver. Saber respirar. 11. Comer. 11. E beber. 12. É preciso saber ir à praia. 12. É preciso saber sorrir. 12. Cantar e poder chorar suas lágrimas. 13. E saber se deitar na grana. 14. Sem machucar os pequenos. 14. É preciso ter força nas pernas. 15. Para subir as encostas dos morros e descer como as crianças rolando na areia da praia e caí sem se machucar. 15. É preciso saber se amparar. 15. Do sol escaldante do meio. 16. Saber se aquecer nas frias e nevoentas. 16. É preciso saber se ornamentar com o brilho da luz, com os raios dourados do sol de cada amanhecer. 16. É preciso entender que na vida não pedimos para nascer. 16. Quando é para se apagar, 17. Como o sol que nasce e morre todos os dias, lutamos e não queremos morrer. 17. Na vida só é preciso entender que nem todo dia tem sol. 17. E nem todo dia tem sol. 18. E nem todo dia tem sol. 19. E nem todo dia tem sol. 20. E nem todo dia tem sol. 20. E nem todo dia tem sol. 20. E nem todo dia tem sol. 21. 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 E nem todo dia tem sol. Amém. 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 Amém.